que o homem mais ou menina ué porque eu malhei a fofoca querendo 10.000 não tem 10.000 para passar ainda 10.000 eu tenho mas eu poder não dá tá difícil essa vida de desempregada eu tô tentando querendo começar a trabalhar de leiteira né mas só para trabalhar de leiteira precisa comprar mochila precisa ter carro aí investimento eu não tenho velho nem sabe quem eu nem sei que mas foi amor a primeira vista que eu ainda nem fiz a amiga vamos aqui que eu vou te emprestar o dinheiro aí prestar emprestar é tipo uma doação droga uma doação né doação não assinar doação aqui ó aí tem alguém me ligando pera a gente tá com a gente vamos para o que tá acontecendo quem era que tá me ligando aí valentina você é tudo para mim sabe eu já vou ganhar mais dinheiro sem trabalhar eu vou trabalhar agora quem quer uma lavagem de carro dinheiro para ela não não tem eu não tenho nada de e aí que vai rolar agora aí que estão falando a gente vai rolar uma trilha então eu fui fazer uma trilha que as meninas não acabou muito bem sabe eu acordei no hospital se lembrar de nada nossa quando você sabe de nada talvez a gente tem esse correio é porque eu fui de salto sabe nossa tu vai bateria de salto é foda né amei eu gosto de ir bonita nessa e não fico bonito ó ó não se me atropelha ai meu deus tô chateadíssima viu não o moleque eu posso falar a verdade não 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 posso falar a verdade eu tomei estelionatária sabe eu tô vendo não eu tô sendo sincera porque você é minha amiga vai encosta aí eu posso dançar para mim eu gosto muito de dançar o reba leixão coitada da advogada meu pai eu tô com o lado advogada eu não posso revistada pelo senhor policial não eu tenho uma preferência com ele não é um ai também eu tô doidinha por um pm em você galera tá me ligando meu pai ahhhhhhh ahhhhhhh nossa você ta vendo? você vai ter que me dar dez mil agora tudo a gigi quer atirar tudo a gigi quer atirar tudo ela quer atirar oi chiquitinho ta bom ta bom chegod as panteras estão juntas meu deus do céu eu tava deus Pã, 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 pã! Don't count me, angel! Pã, pã! Vai! Don't count me, angel! Nossa, é tão parecido, pra derrubar a live? E esse cabelo aí, maravilhoso. Ah, você gostou do meu cabelo? Ótimo. Nada mais azul. Pois é, eu adoro a casa, você gosta também? Ah, seu casaco é azul, né? É, combina com você. Verdade. Jigante. Eu só tô de olho, amiga, eu só tô de olho, calma. O que acontece com esse bastão aí? Olha, você quer saber mesmo? Não, eu só tava pensando. Resolve esse daqui, é a base do diálogo. Não, 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 calma aí, calma aí. Beija, 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 beija. Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? Eu nem sei que é um menino. Porra! Deus! Olá, gente, te chama? Eu nem sei que é um menino. Cadê? Vai onde, gente? Ai, gente, eu tava beijando o menino, nem sei o nome dele. Vai lá naquele carro, vai naquele carro vermelho lá que eu tô te chamando. Com licença. Vem com nós. Eu acho que eu perdi meu brinco, eu acho que... Ai, meu brinco caiu. Deixa eu ver se eu encontro... Deixa eu ver se eu encontro... Nossa, que isso, Michel! Deixa eu ver se eu encontro brinco aqui. Ai, deixa eu ver se eu encontro brinco. Achei, achei, achei. Nossa! Os meninos vão morrer... Os meninos vão morrer... O menino tá morrendo... O menino tá morrendo... Ai, gente, eu acho que eu tô perdendo outra coisa aqui também... Só vim buscar... Se eu locfun que eu fico animado, hein. Anny Noem... Eu peguei aqui... O que oito... Ah, esse zoma aqui é só pra usar. Tem que se soltar, gato, entendeu? Tem que se soltar, depois a gente se solta. Vai, 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 vai. Acho que a gente vai meter o taco na cabeça de cada um aqui, viu? Ô meninos, vocês são da PM? Não. Vai, porque esse cacetete aqui... É o quadradinho, é o quadradinho. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Quando eles escutam o tchá-tchá não conseguem contro... Tu não quer perder o brinco com os meninos? Vai, vai. O único brinco que eu quero perder aqui vai ser depois do soco que eu te dar na tua cabeça, bonita. Que? Achei que ela tinha. Acho que a gente tá doidinha pra matar um. Tô com medo. Aaaaaaah! Tô com medo. 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 Ela tá pegando na mão dele não, eu acho, hein. Olha pra baixo não, gente. Não olha pra baixo não. Ui! Ui! Eu acho que vou me segurando lengo. Segura, segura, segura. Pode segurar. Ai, tô segurando lengo de novo. Ai, eu tô segurando lengo. Ai, eu tô segurando lengo. Eu tava passando mal, gente. Balançou muito mal. Ai, a gente passou também muito mal. É, eu passei muito mal. Eu quase vomitei uma hora. Ai, eu falei. Pera aí. Ai, limpau também quer. Vamos tentar, gente. Vamos lá. Nossa, que pneu grande. Ai, estrega direitinho. Estrega direitinho. Estou estregando, gente. Meu namorado é boa demais, gente. Olha isso. Nossa, que pneuzão, né? Ai, que sujo. Ai, que sujo. Ai, que sujo. Quê? Não. Não, o que aconteceu? Não, velho. Não. Mano. Olha lá o corpão no chão. Nossa, velho. Nossa, velho. Vamos lá, que a gente tem que chamar o Samu para a vara. Vamos, gente, vamos. Eu acho que ela foi tentar entrar no carro e metalizou errado. Nossa. Estava tudo mal. E agora? A Chiclete se jogando. Chicletinha. Chicletinha. Chicletinha, vai dar tudo certo, calma. Calma, Tiffany. Espera, vamos chamar o Samu aqui. Vamos chamar o Samu. Vamos chamar o Samu. A gente fica aqui parada. Não lê. Tá aparecendo o The Walking Dead. Ai, que amareta! Ai, que amareta! Gostaram? Gostaram, gatas? Ai, eu adorei. Ai, a Samu tá vindo. A Samu tá vindo. Gente boa. Chicletinha, você não vai morrer. Chicletinho. Você não vai morrer. Não vai. Ai, meu Deus. O que que é? Meu Deus, gente. O que que é? Eric, Eric. Morta! Meu Deus. Você é uma vergonha dessa profissão. Gata, quer trocar a Marte pra mim, não? Me ajudar? Posso tentar ajudar. É. Ai, gente. O que você tá fazendo? Eu tô ajudando aqui. Olha a ambulância ali na água. Foi tu que fez isso, Chiclete? O quê? Foi tu que fez isso? Eu? Fala pro Dr. Jacquin, hein, ó. A vergonha da profissão. A vergonha da... A ambulância tá muito longe. Você é a vergonha dessa profissão. 서� fornei a vergonha. Cala a boca. Repete. Cala a boca. Verdade. Eu acho que ela perdeu o brinco aqui. Amanhã. Eita porra! Aê! Ele tá aceitando! Pera! Quem tá aceitando? Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eu tava ajudando a marcha do carro! Era a marcha do carro! Vai causar um acidente amiga, calma! Eu acho melhor não fazer isso! Atenção no trânsito! Aiii! Tô vendo! Tava presto atenção mesmo! Quem ri desse jeito? Adorece risada! Pera aí! Deixa eu ver se eu entendei direito! Cala a boca! Cala a boca! Eu também tô afim de achar o meu amor verdadeiro! Por isso que eu tô sentando em todo mundo! É mulher, tem que sentar até ver quem encaixa! Que nem aqueles brinquedos! Isso é ruim agora? Ela tá solteira, ela pode! Ela tá me julgando! É, tu tá julgando, amiga! Quem faz? Tu não pode fazer isso, amiga! Tu é feminista! Acho que o que ela precisa É de tomar umas com a gente Uma Noite das Garotas Ai, tá indo no pijama! É isso que vai ser legal! Então vamo lá se arrumar pra Noite das Garotas! Vamos fazer um luau nas praias! Música Deixa seu like, kikikiki Compartilililili Pra ajudar o Batata a ficar famosinho